Tem texto base aprovado hoje ainda? Vamos trabalhar para isso. A gente sabe que não é uma votação simples. 308 votos é um número enorme de parlamentares. Ainda tem algumas conversas sendo feitas, mas a nossa intenção é que a gente possa fazer um bom debate durante o dia e a partir do final do dia, no início da noite, tentar começar a construir o processo de votação. Tem que esperar para garantir o quórum. Hoje, acho que nós tivemos na casa até o final do dia, até 10h22, tínhamos 400 deputados. Nós temos que chegar a 490 para não ter risco de perder a votação. E essa história de sábado, o senhor acha que corre risco de se prolongar até sábado? Não, deve ser estendido até sábado a votação. Para tentar concluir o segundo turno também? Não sei se é necessário, porque o segundo turno é mais rápido que o primeiro. Só pode ter destaque supressivo. E acho que superado o primeiro turno, acho que o segundo turno é mais simples. Eu acho que se os parlamentares, se a gente conseguir o número de parlamentares para votar, começar a votação, pelo menos do principal, hoje, na noite e na madrugada, seguir com os destaques da manhã, a gente passa a ter a quinta e a sexta para votar o segundo turno. Assim, eu como sempre sou otimista, eu acho que a gente consegue acabar antes de sábado. Mas eu acho que para o parlamento, o ideal é que a gente consiga acabar essa semana, apesar de ser uma análise otimista da minha parte, acabar tudo essa semana. Mas o importante é que a gente tenha uma boa chance de vencer com certeza, vencer com muita chance o primeiro turno ainda nessa semana que começa hoje aqui na Câmara. Na fase de discussão, vão ser só dez e depois vai ter requerimento para encerrar? Não, o que eu quero fazer é um acordo, é que a gente amplie esse debate, a gente pode ter a tarde inteira para fazer um debate, que aí você pode ter três, quatro horas de debate. Eu acho que é melhor para todo mundo, em vez de ter uma sessão de obstruções, uma sessão de debate, dá no mesmo. Você troca a obstrução pelo debate, cada um coloca o seu ponto de vista em relação à reforma da Previdência. E tem o acordo com o primeiro turno, é quando? Não sei, tem que... Agora, cada hora é decisiva. Eu vou ter que saber até três da tarde quantos deputados eu tenho em Brasília. Isso tudo é decisivo. Aparece um problema, resolve um problema, aparece outro, resolve outro problema. Então, a cada momento a gente tem que ir cuidando com muita atenção para que não desorganize a votação. Uma votação com a necessidade de ter 308 votos, significa que a gente tem que ter 350, 60 com expectativa de voto, ela é uma organização que precisa de muito cuidado. A expectativa do senhor subiu, o senhor falava um pouco mais de 340 semana passada. Não, eu acho que continua parecido, acho que não mudou muita coisa ainda não. E destaques serão só os da oposição ou os partidos também que outros que são favoráveis a propósito? A princípio, eu não tenho como te responder, mas a princípio a maioria dos destaques vai ser dos partidos de esquerda. Oposição não, porque nós não temos, quer dizer, oposição ao governo, a maioria e o governo. Na maioria, pelo que eu ouço, eu acho que se tiver destaque é um destaque apenas. Para quê? É policiais? Não. O quê? Não, não tem, não. Está caminhando. O que seria esse de estados? Estados e municípios, eu acho muito difícil que a gente consiga incluir na Câmara de Deputados. Tem uma informação pela imprensa que o Senado pode incluir. Pode ser um momento, tentar discutir na Câmara depois. Não tenho... Eu sou a favor da inclusão dos estados, entendo os motivos da não inclusão. Inclusive, acho que nesse momento a gente perderia a votação com a inclusão dos estados. Mas acho que cada estado também tem a condição de fazer a sua reforma. Cada um pode mudar a sua constituição estadual para reorganizar o seu sistema previdenciário. E nós estamos fazendo do regime geral e do regime próprio, que já são duas reformas muito fortes, que mexem na vida de muitas pessoas. Qual seria esse destaque? O que seria o destaque? O que? Não, não, hoje não. O sábado, o que teria? Mas eu acho que ficou para amanhã. Qual seria esse único destaque da maioria? Não sei, não sei. Eu que ouvi que talvez alguém é presente, não sei. Você reuniu com os governadores para tentar a postura no Senado? Não, o que alguns governadores estão dizendo é que eles querem dar uma demonstração de apoio à reforma. Alguns, não estou dizendo todos. Eu acho que é uma sinalização importante. Os governadores têm outras matérias que tramitam na Câmara e tramitam no Senado. E um bom ambiente é bom que o debate da Previdência não contamine essas outras matérias. Você tem o texto da sessão anerosa que nós aprovamos, incluindo estados e municípios, mas pela redação parece que vai voltar para a Câmara. Você tem o projeto de securitização que está na Câmara. Você tem a PEC da prorrogação dos precatórios, que deve ficar pronta para a CCJ já nos próximos dias, do deputado Lucas Redeque. Você teve o projeto do risco hidrológico, que tem uma parte lá do Fundo Social, que interessa os governadores, que já está no Senado. Então, ter toda uma agenda, que nós já estamos ajudando os governadores, que é importante que a Previdência não contamine essa agenda. Essa é a minha preocupação e de alguns governadores. Então, o gesto de alguns governadores ajudando, declarando apoio, inclusive sinalizando para alguns deputados que estão em dúvida, de forma favorável à Previdência, é sempre uma sinalização boa para a maioria que se constituiu na Câmara de Deputados hoje para votar a Previdência. Agora, presidente, dentro desse destaque da maioria, não pode abrir ali caminho e espaço para outros apresentarem? Há consenso só para ser esse? Há consenso de que a gente caminha para que os partidos caminhem para não apresentar. Mas se tiver que apresentar, é um destaque, mas é um destaque muito simples, que não tem risco de ser acolhido.